O acidente foi na rodovia PR-182 em Ampere, perto das 5 horas da manhã do sábado. Cleiton Cardoso de Melo, 19 anos, conduzia essa moto sentido realeza quando bateu na traseira desse carro. Após o impacto, ele caiu e acabou sendo atropelado por um caminhão. O jovem não resistiu e morreu no local. O corpo dele foi necropsiado em Francisco Beltrão e sepultado durante o domingo.